Olá, voltamos ao vivo a falar sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff à Colômbia, onde ela participa daqui a pouco da abertura da sexta cúpula das Américas. Neste momento recebemos imagens, é um pool de imagens gerado pela televisão local da Colômbia da participação da presidenta Dilma Rousseff ao lado do presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e também do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no painel Comércio e Investimentos, que acontece no Foro Empresarial das Américas. Senhores presidentes, bem-vindo, Chris, you have the floor. Well, the first person to speak will be... A primeira persona para hablar seria a presidenta Rousseff. Eu, primeiro, gostaria de saudar o presidente Juan Manuel Santos, agradecer a recepção fraterna e amiga, e queria também saudar o presidente Barack Obama, com quem eu tive a honra de ter uma visita há pouco, no início da semana, nos Estados Unidos. Eu queria dizer que a América Latina e o Caribe são regiões do mundo que tiveram uma trajetória de muita dificuldade nas últimas décadas. Nós passamos por momentos de recessão, desemprego, crise, instabilidade macroeconômica. Eu acredito que, nesse processo, através, inclusive, das escolhas democráticas dos povos da nossa região, nós conseguimos, cada país da sua forma, ter um processo diferenciado de crescimento econômico na última década ou nas últimas décadas. Esse processo se caracterizou por um aumento significativo da renda, do emprego e, também, por uma ação que eu acredito que foi muito importante, uma ação no sentido da redistribuição de renda, o que explica que nós tenhamos construído um mercado interno de proporções muito significativa na grande maioria dos países desta região. Diante desses fatos, que são extremamente importantes porque implicam numa mudança estrutural nos nossos países, eu queria destacar o fato de que a crise econômica coloca desafios para nós, desafio esses porque, necessariamente, uma crise econômica de proporções significativas, como é essa que começa no mundo a partir de 2008, mas que ganha agora, nessa fase que nós estamos vivendo, uma característica muito grande de estagnação, de aumento elevado do desemprego, de aumento, nos últimos tempos, também, de uma desigualdade de renda nos países desenvolvidos muito acelerada, com precarização do emprego, todas essas características que não atingiram na proporção que, no passado, costumavam atingir as nossas economias, porque, no passado, quando havia uma crise dessas proporções, as nossas economias, elas entravam em recessão, inclusive, financeiras de proporções muito elevadas. Mesmo considerando que elas não nos atingiram como ocorria no passado, nós não somos países que estamos completamente imunes a esses fatos. E eu tenho destacado uma característica desse processo que, para nós, é muito preocupante, que é o fato de que a forma pela qual esses países mais desenvolvidos, especialmente nos últimos um ano e meio, a zona do euro, têm reagido à crise, através, sobretudo, da expansão monetária, provocando um verdadeiro tsunami monetário, porque, se considerar, desde 2008 até agora, nós tivemos um aumento de 9 trilhões de massa monetária. Isso está atingindo, além da diminuição da demanda dos países desenvolvidos, que são muito importantes para nós, está nos atingindo na medida que valoriza as nossas moedas, torna as nossas moedas um obstáculo para o comércio de bens e serviços e transformam nossas economias em uma presa fácil de processos de desindustrialização. Eu reconheço os méritos das ações expansionistas monetárias no sentido de evitar a crise gravíssima e aguda de liquidez que podia ter efeitos absolutamente devastadores no mundo. Mas o que eu estou dizendo é que a política monetária expansionista sozinha, ela tem um fator, ela contém um fator de protecionismo que se caracteriza pelo fato de que essas moedas, empresas, quando elas não têm para onde ir, elas vão para aqueles mercados que são vistos como mais estáveis onde se pode fazer uma arbitragem. É claro que nós temos de tomar medidas para nos defender, veja bem, eu usei a palavra defender e não proteger. Defender é diferente de proteger. A defesa significa que nós vamos ter de perceber que nós não podemos deixar que os nossos setores manufatureiros sejam canibalizados e achamos que seria muito virtuoso, por parte dos países superavitários, que eles pudessem usar, além de políticas monetárias, políticas de expansão do investimento. Não estou falando políticas de gasto corrente, eu estou falando de políticas de investimento que, de um lado, diminuiriam o desemprego nessas regiões, mas, de outro, permitiriam que os recursos da expansão monetária fossem destinados à saída da crise e uma maior prosperidade do mercado internacional. Bom, nesse cenário, nós temos de reconhecer, aqui na nossa região, no nosso hemisfério, algumas coisas. Primeiro, a importância da economia americana, da economia dos Estados Unidos. A economia dos Estados Unidos, ela tem uma característica, e o país tem uma característica muito importante nesse mundo multipolar que está surgindo, que eu gostaria, sim, em linhas muito singelas, de elencar, primeiro, a imensa flexibilidade da economia norte-americana, segundo, a imensa liderança na área de ciência, tecnologia e inovação que a economia americana tem e, terceiro, essa característica importantíssima, que são as raízes democráticas que fundaram a nação americana e que tornam, portanto, nessa situação, ainda mais nessa situação de crise, que a economia americana e os Estados Unidos podem desempenhar um papel muito importante nesse novo mundo multipolar que agora surge. Principalmente na América Latina, onde eu acho que tem um espaço imenso para que a nossa relação seja uma relação de parceria, mas de parceria entre iguais. Eu acho que esse fator de parceria entre iguais é um fator extremamente relevante e que encontra os dois pontos amadurecidos, o país mais desenvolvido da região, que é os Estados Unidos, e os países latino-americanos. Até porque nós, países latino-americanos do Caribe, nós, países da América Latina e do Caribe, nós tivemos um processo, como eu disse, muito virtuoso de ampliação do mercado interno. E, ao mesmo tempo, uma coisa tem de ser destacada e nós temos de trabalhá-la, que é a importância da integração dos nossos países, países das nossas economias, seja se nós conseguirmos diversificar as cadeias produtivas, fazendo com que essas cadeiras produtivas se articulem intra-regionalmente, seja pelo fato de que nós temos grandes parcerias a fazer na área de infraestrutura, seja ela logística, seja ela energética. E seja pelo fato que nós temos setores industriais significativos que podem ser articulados num processo de integração em que todos nós ganhemos, uma integração entre iguais. Eu acho que nós estamos num processo nesse sentido. Eu queria destacar, por exemplo, o extraordinário crescimento das relações comerciais entre a Colômbia e o Brasil, o extraordinário crescimento das relações de investimento entre os nossos dois países. E, como um exemplo disso, mas queria destacar que isso ocorre, isso de forma, eu diria, exemplar, ocorre com vários países da região. Nós temos um potencial de integração muito grande. Por que que eu destaco esse fato? Porque eu acho que a integração é uma forma de nós nos articularmos para fazer face às consequências nefastas que a crise provoca. Mesmo que nós não tenhamos sido profundamente atingidos, este processo, tendo continuidade e se verificando que começa um processo de recessão com desemprego, com uma expansão monetária significativa que provoca inflação e bolha. Se não houver investimento, é inexorável que provoque inflação e bolhas especulativas. Para nós, países latino-americanos, países do Caribe, nessa articulação e considerando também a economia americana, é crucial que nós vejamos essa parte do mundo como um local propício para que nós estabeleçamos relações de parceria entre iguais, do ponto de vista comercial, do ponto de vista de investimento, do ponto de vista da articulação governamental, procurando ações que não sejam ações protecionistas. Porque o protecionismo na nossa região não leva a crescimento econômico nem a prosperidade. Mas, ao mesmo tempo, nenhum de nós é ingênuo de não perceber que, diante de certos fatos, nós temos de nos defender. Eu sou muito otimista em relação às relações dentro deste hemisfério e, sobretudo, as relações que nós da América Latina e do Caribe podemos ter na CELAC, na UNASUL, no MERCOSUL, no G20, em todos os fóruns multilaterais, no sentido de articular também processos de sustentação e de financiamento para os nossos setores produtivos, para os nossos investimentos. seja com o FOSEM, seja com os nossos bancos de desenvolvimento, seja com o BID. Enfim, eu acredito que a transformação deste continente, além de apostar no mercado interno e de uma maior distribuição de renda, passa necessariamente por uma maior integração. Obrigado. 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 Primeiro, eu quero agradecer ao Presidente Santos e ao povo da Colômbia por essa extraordinária hospitalidade na cidade de Cartagena. em esta hermosa cidade de Cartagena. Hemos passado muito bem, e normalmente, quando saio de viagem a estas cumbres, parte do meu trabalho, é ver quais lugares... quais são os lugares para os quais eu gostaria de trazer a Michele para passar férias. Eu posso lhes assegurar que vou pretender voltar aqui. Eu gostaria também de ter a Luís Moreno, do BID, do BID, do BID e do Luís Viegas, da Associação da Associação Nacional de Presidência do Colômbia e todas as pessoas que han organizado isto e todos os que estão participando. E, como lhe indicou, a Presidente Rousseff, temos atravessado épocas muito difíceis. Estes últimos anos foram extremamente difíceis para a economia mundial. E isto se compara com qualquer outra dificuldade em nossas vidas. e também o resultado das mudanças tecnológicas. Os dias em que podíamos... cada uma das nossas economias isoladamente são dias que já foram ultrapassadas. Já deixaram de existir. O que passa em Wall Street tem um impacto no Rio. O que acontece em Bogotá tem impacto no que acontece em Beijing. O desafio para todos os nossos países e, certamente, o desafio para este hemisfério é garantizar que a globalização e a integração redundem em um benefício para uma ampla base de pessoas, que é o crescimento econômico. É importante que o crescimento econômico seja sustentável, elevado, e que esse crescimento também ofereça oportunidades. Um grupo de gente cada vez mais amplio e em crescimento e que lhe otorguem a as empresas a oportunidade de prosperar, generando novos produtos e novos serviços e que podam beneficiarse deste novo mercado mundial. Creo que as boas notícias são que este hemisfério está muito bem posicionado nesta economia mundial. É notable observar os cambios que se han ido dando em um período relativamente corto em Latinoamérica, em Centroamérica e no Caribe. Quando um observa o crescimento extraordinário que se ha dado no Brasil, primeiro, bajo o presidente Lula, agora, bajo o presidente Rousseff, quando um se põe a pensar nos grandes avanços que se han logrado aqui em Colombia bajo o presidente Santos e seu predecesor, o que podemos observar é que muitos dos antigos argumentos, tanto da esquerda como da direita, já não valem. E a gente sempre me pergunta, que é o que funciona? Como podemos ponernos a pensar em termos prácticos sobre generar prosperidade, sobre capacitar a nossas pessoas para que podam competir en esta economia mundial? Como generamos un Estado de Derecho que le permita a as empresas invertir con seguridad jurídica e transparencia? Como realizamos inversiones en ciencia e tecnologia? Como nos cercioramos de que haya comercio libre e abierto, ao mesmo tempo que nos aseguramos que os benefícios de libre comercio se distribuyan tanto entre países como dentro de los mismos. E a boa notícia é que considero que a través de diferentes organismos internacionales e organismos hemisféricos, hemos visto grandes avances. O comercio entre los Estados Unidos e Latinoamérica, como Centroamérica, Sudamérica e Caribe, se ha ampliado en un 46% desde que llegué a la Casa Blanca. Antes de llegar a Cartagena me detuve en Tampa, Florida, que é o porto máis importante do Estado de Florida. E eles estão en auge e estão ampliándose na região. E o motivo é que ha habido uma grande ampliación de comercio com a região e isto está generando empleos na Florida, e está generando empleos na Colombia, e está generando empleos em Brasil e em toda a região. As empresas estão vendo que se têm um grande produto, uma grande ideia, não têm que restringir-se a seu mercado nacional, têm agora um mercado regional, um mercado mundial, onde podem lograr o êxito. Há um par de coisas que considero que podem facilitar ainda mais esta integración productiva. Em primeiro lugar, o Acuerdo de Libre Comercio que hemos negociado entre Colombia e os Estados Unidos é um exemplo de um TLC que beneficia a ambas partes. É um acordo gana-gana com altos estándares. É um acordo com altas normas, não é uma carreira ao fundo, não é um mínimo comum denominador de estándares, mas que é um acordo com fortes normas em quanto ao meio ambiente, fortes normas laborais, e tenho grande fé em que, a medida que implementemos este acordo, veremos grandes oportunidades tanto nos Estados Unidos como em Colombia. Também considero que este TLC que negociamos com o presidente Santos e seu governo são o caminho para o futuro. Também considero que existe a habilidade de cooperar em temas que todos enfrentamos. Cito um exemplo, a energia. Todos reconhecemos que se temos de ver que as economias crezcan eficazmente, tendremos que entender que os hidrocarburos são um recurso limitado e que a demanda vai incrementar. E que também vamos ter que atender inquietudes ambientais. E a cooperación em uma electrificação conjunta e a integração de matrizes elétricas é importante para que um país como o Brasil, que está realizando um trabalho importante em hidrocarburos, tenha a capacidade de exportar sua energia, mas também de ensinar as melhores práticas a outros países na região. Podemos generar novos mercados para energias limpias em toda a região, que beneficiam aqueles usuários que necessitam energia, mas também beneficiam aqueles países que são principais produtores de energia. Esse é outro exemplo do tipo de avance que podemos lograr conjuntamente. Em todo o Frente Educativo, todos os países da região reconhecem que se temos de competir com a Asia, se temos de competir com a Europa. Temos que dar o seguinte passo, o próximo nível. Temos que adiestrar a nossos trabalhadores para ter os melhores trabalhadores, mas para isso faz falta o melhor sistema educativo do mundo. E o trabalho que estamos realizando, a Presidente Rousseff e eu, conjuntamente para ampliar de maneira importante os intercâmbios educativos, enviando a gente que está estudiando ciencia, ingeniería, informática, de um país a outro, de Brasil a Estados Unidos, e de Estados Unidos a Brasil, para que puedan estudiar melhores prácticas sobre energia limpia e renovável. Há muitas oportunidades para adiestrar a nossos jovens, para acelerarmos de que este hemisferio este lleno de empresários e de pessoas que nos ajudem a competir de maneira mais eficaz. De modo que há diferentes campos onde considero que a cooperación está avanzando, quase, perdão, a vezes não é o mais vistoso. Acho que a menudo nos meios de comunicación se concentran na polêmica, mais bem que existem estas cumbres, a vezes essa polêmica se remonta a épocas anteriores, a fecha em que eu nasci. E a vezes parece que algumas de as conversas perdidas no tempo, remontándose a décadas de 50, falando da diplomacia da Guerra Fría, dos Yankees, todas essas coisas, e esse não é o mundo em que vivimos já. Espero que podamos reconhecer esta enorme oportunidade que temos e aprovechamos, e eu sei que os empresários que estão aqui entenden, entenden que estamos em um novo mundo e que temos que pensar com novas ideas. O último ponto que quero plantear é que, quando uno mira o gran éxito que se tem no Brasil, o gran éxito que se tem no Colombia, um componente importante disso é a governabilidade. Eu acho que não pode ter, eu acredito, durante o longo prazo, não se pode ter uma economia exitosa se não se conta com principios básicos, a democracia, o Estado de Direito, os direitos humanos, a proteção e observância dos mesmos, a liberdade de expressão, e também a segurança cidadãs, uma capacidade que... eles trabalham muito, e eles conseguem achar. E eles têm motivação, que se trabalham com empenho, que vão ter êxito, que vão ter a oportunidade de criar uma empresa, e saber que o trabalho árduo vai redundar em benefícios. E eu quero reconhecer tanto Brasil como Colombia, porque... vêm de diferentes escolas de pensamento, mas, a pesar e mais além disso, os dois países trabalham com empenho para a consolidação da democracia. E eu acho que, considerando o que vamos fazer no futuro, e como vamos aprovechar as oportunidades, é importante não perder de vista com um governo limpo e transparente, que está trabalhando em pro dos interesses de seus cidadãos. E isso é importante para as empresas também. E, ultimamente, é um ambiente instável para você fazer negócios. Eu acho que qualquer lugar onde a gente se sente oprimida não é um bom lugar para realizar negócios. Eu acho que é mais atrativo para as empresas para trabalhar em um lugar onde tenha uma sociedade civil, onde tenha um governo legítimo que possa proteger as pessoas. E quero, sencamente, agora agradecer a meus dois amigos e aliados, e acho que falo a nome dos Estados Unidos, como todos os seus parceiros com nossos irmãos e irmãs, dizendo que nunca hemos estado tão entusiasmados por trabalhar com nossos irmãos e irmãs em toda a América e o Caribe. Aplausos. 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 Presidente, Eu! Obrigada leitura da a senhora oc threaded e ao presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, do complacido que estamos todos, os colombianos e creo que todos os que estão Monkey xen consultants por sua presencia en luna, en Cartagena e aqui a este importante foro Eu me encontro em uma situação um pouco estranha, estou na metade de dois titãs. E a colômbia, em certa forma, está na metade, em muitos sentidos. Estamos geográficamente entre Brasil e Estados Unidos. Acho que, politicamente, também me encontro mais ou menos na metade. O que eu falava ayer sobre a terceira vía e um enfoque práctico também na parte econômica, estamos mais ou menos na metade. Mas temos também um problema aqui em colômbia, e acho que o resto dos países das Américas, e é que se o presidente Obama de pronto estornuda ou a presidenta Dilma lhe dá um resfriado, a nós nos dá neumonía. Então, nós, em certa forma, dependemos muito que estes dois presidentes, presidenta e presidente, que estes dois países trabalhem em forma coordenada. É muito, muito importante. Cada vez se diz mais, e como me complace o presidente Obama, ouro dizer o que você disse ao último, nunca Estados Unidos estava tan excitado, excited de trabalhar com América Latina. Isso é algo de uma tremenda importância. E valoramos essa expressão com toda a sua dimensão, porque isso é o que nós queremos. Se o Brasil e os Estados Unidos trabalham e tiendem uns pontes, todo o resto da região vai estar muito beneficiado, muito beneficiado, porque temos tremendas oportunidades por delante. que as Américas deixem atrás, como você já disse ao presidente Obama, estereotipos, prevenções, que os Yankees imperialistas, América Latina é uma quantidade de países cheios de problemas, que somos socios, como vocês dois lhe disse, em igualdade de condições, trabalhando com objetivos comuns. Então, essa atitude, esse cambio de mentalidade, faz uma tremenda diferença, porque abre os caminhos, e abre as possibilidades de obter os objetivos que todos queremos e todos estamos buscando. Por exemplo, neste mundo que está bastante convulsionado, a crise tão profunda que viveu o mundo inteiro no ano 2008, 2009, e que ainda se expressa de muitas maneiras, essa crise não terminou. Talvez a pior crise da época da grande depresão, que a sufrido o mundo, onde América Latina saiu relativamente muito bem liberada. Nós aqui não tivemos o impacto que usualmente tínhamos em outras crises que nos pegavam muito mais duro aos latino-americanos, porque não havíamos colocado em marcha, não havíamos colocado em ejecução as políticas apropriadas. Mas a punta de golpes aprendemos, aprendemos agora sim, aprendemos a Colombia, muitos dos países, e esta crise nos afectou, por suposto, porque, como bem disse o presidente Obama, hoje não se pode pensar que não há interdependência, o que acontece em Bogotá tem repercussões em Nova Iorque, em Brasilia, mas, de todas as formas, fomos menos afectados porque estávamos melhor preparados. E isso, para América Latina, é um passo importantíssimo, porque vem acompanhado de esses princípios que o presidente Obama mencionava que são necessários para a sostenibilidade de qualquer crescimento econômico e crescimento equitativo, os princípios democráticos, o Estado de Derecho, o respeito por os direitos humanos, por as libertades, por a liberdade de expressão, em termos generales, com excepções, por suposto, mas, em termos generales, América Latina ha avançado em esses dois frentes, em poner em marcha umas políticas econômicas mais responsáveis e mais sosteníveis, e ao mesmo tempo, em ir avançando no perfeccionamento de seus sistemas políticos e de sua democracia. Isso nos deve acercar muitíssimo, nos deve acercar muitíssimo, porque aí estava parte da diferença, parte dos problemas que tínhamos entre América do Norte e América Latina e o Caribe. E aí se está abonando o terreno. E como seria importante, por exemplo, que nesta crisis, da qual o mundo non saiu, está tratando de salir, muitas vezes, con políticas equivocadas. Eu comparto com a Presidenta Dilma Rousseff a preocupação que temos todos os países da América Latina com as políticas expansionistas dos países desenvolvidos, incluindo Estados Unidos, porque, em certa forma, isso é exportarmos a crise, a nós, por a apreciación das monedas que temos nos nossos países. e essa falta de coordenación na busca dos caminhos para sair desta recesão é o que nos pode trazer muitos problemas. Então, como seria bueno que, por exemplo, na próxima reunião do G20, que é onde realmente se están tomando as decisões fundamentais sobre a economia mundial em esse foro. Vamos todos a reunirnos. Colombia foi invitada por o presidente Calderón muito amablemente para assistir a essa reunião que as Américas tuvieran uma posição comum. Ustedes se imaginam o impacto que isso tem para o resto do mundo, para a Europa, para a Asia. Que desde Alaska até a Patagoria as Américas chegaram com umas propostas concretas, práticas e realizáveis, o impacto que isso tendría não só para o resto do mundo, mas inclusive o mensagem que nós daríamos nessa necessária integração que devemos buscar cada dia mais entre os países da América Latina e os países da América do Norte, Estados Unidos, Canadá. E aí há uns escenários muito interessantes para poder trabalhar juntos. Acho que poucas vezes nos temos reunido a discutir esse tipo de temas. E estou seguro que se nos sentamos vamos encontrar muitos mais comuns, denominadores onde podemos trabalhar juntos. E onde se crea uma enorme sinergia. Brasil e Estados Unidos, somente esses dois países, coincidindo em uma reunião como a da G20, acompanhada do resto da América Latina e da Canadá. O peso específico que isso gera é muito importante. Isso já de por si começa a criar umas confianças e as percepções que têm, não me cabe a menor dúvida, impactos muito positivos. Há um comum denominador entre todos nós, que deveria ser um dos princípios que devemos sempre manter na cabeça em todas as decisões que tomamos, que acho que é o que mais preocupa a nossa gente. Se fazemos uma encosta, e você está neste momento, presidente Obama em plena campanha presidencial. Estou seguro que essas encostas as faz todos os dias. Se fazemos uma encosta em Brasil ou aqui em Colombia e perguntamos a gente o que mais preocupa, estou quase que seguro que vai em todo o hemisferio a resposta ser emprego, jobs, trabalho. E se podemos encontrar as políticas que, se trabalhamos juntos, vão permitir-nos a todos generar mais emprego em Brasil, em Colombia, em Estados Unidos, em todas as Américas. e isso seria um passo realmente importante em essa integração, porque isso seria uma forma onde tudo o que estamos fazendo, que é muito importante, que, suena muito bonito, mas se traduzir em benefícios reales, a gente começa a ter certo escepticismo, como os tratados de livre comercio, inclusive, os fluxos de inversão, que são necessárias, mas para que? Para trazer a gente benefícios, e o maior benefício que podemos trazer à gente é o trabalho, a os que têm trabalho, manter o trabalho, melhorar a sua qualidade, a os que não têm trabalho, ofrecer um trabalho. Se somente se tornamos de acordo em que vamos a coordenar nossas políticas para que o que se haga em Estados Unidos não seja exportar o desempleo, ou o que se haga no Brasil não afecte o emprego de outros países. Que se mantenga esse criterio na mente dos governantes, dos ministros e dos empresários seria um passo importantíssimo nessa integração que nós estamos buscando e que todos temos identificado como necessário. Quero deixar simplesmente essa semelhita aí sembrada e agradeciéndole a a presidenta Rousseff e ao presidente Obama novamente. Obrigado.